Eu vejo a luz no seu olhar Jesus veio te curar E da morte te livrou Você pensou que era o seu fim Mas o Senhor te disse assim Você sempre veio a mim E hoje me retribui Eu curo Os meus filhos que eu amo Vou curar Eu curo Não desista Nunca mais Vou curar Você vai vencer Esta dimensão Você é maior Que essa aprovação Eu curo Eu curo